A gente briga, você vai embora e diz que tudo acabou Fala que foi tudo engano, nunca foi amor E fala que os beijos eram fingidos E que o seu ex nunca tinha esquecido E o que sentia por mim, nunca foi amor E apaixonei pela pessoa errada Mentia, me enganava e hoje eu estou sofrendo Me enganei, quanto é sentimento Lida mais por dentro um coração que não sabe dar amor Me apaixonei A gente briga, você vai embora e diz que tudo acabou Fala que foi tudo engano, nunca foi amor Me fala que os beijos eram fingidos E que o seu ex nunca tinha esquecido E o que sentia por mim, nunca foi amor Me apaixonei pela pessoa errada Mentia, me enganava e hoje eu estou sofrendo Me enganei, quanto é sentimento Lida mais por dentro um coração que não sabe dar amor Me apaixonei pela pessoa errada Mentia, me enganava e hoje eu estou sofrendo Mentia, me enganava e hoje eu estou sofrendo E aí